Tudo se deu na madrugada do último sábado, dia 7 de maio, quando uma guarnição da polícia militar foi acionada por um policial, a paisana, ter avistado um indivíduo que tem diversas passagens pela justiça supostamente armado. Logo, os militares foram até a Avenida 7 de setembro, em Presidente Metz, em uma loja de conveniência, no pátio do posto de combustíveis. E no momento, o indivíduo já tinha saído do local. Pouco tempo depois, o suspeito retorna à conveniência e foi realizada uma revista e nada de ilícito teria sido localizado. De acordo com informações, o suspeito teria feito uma acusação leviana contra os componentes da guarnição, dizendo que os mesmos haviam se apossado de seu celular, deixando os baderneiros revoltados onde partiram para cima dos militares. Cercando a viatura e lançando alguns objetos, que para conter os ânimos dos marginais, foi preciso realizar disparos, antimotim e spray. Um policial penal ainda tentou ajudar os militares e foi brutalmente agredido com chutes, socos e garrafadas. Diante a essa situação, na noite do último sábado, foi montada uma força-tarefa pela polícia militar em resposta à desordem detectada naquele município. A operação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e outros órgãos públicos. Foram diversos comandos de abordagens em bares, lanchonetes e eventos que ocorriam no município, onde visava a localização de objetos ilícitos como arma de fogo, droga, foragidos, entre outros. O resultado da operação, conforme informações, foram 350 pessoas abordadas e mais de 25 veículos vistoriados, sendo quatro apreendidos, além de duas prisões de suspeitos por desacato. O comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel P.M. Barros, enalteceu todos os policiais envolvidos nessa operação, onde foi possível a manutenção da ordem pública. Conforme foi repassado, alguns dos baderneiros já foram identificados e vão responder pelo atentado contra os policiais naquela madrugada.